Fogado Se me abraçou Bem na hora que No ponto alto do amor Já era dia de guarda Me acordou Comigo, senhor Seu guarda, não sou vagabundo Não sou velhete Sou um cara carente Por mim na praça Pensando nela vai gostar Seu guarda, não seja meu amigo Me bata, me prenda Fazer tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Senhor Fogado Fogado E tá a hora que eu chamei você de Fogado Fogado